Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 163, sexta-feira, 07 de abril, Joana estranha a afirmação de Caio sobre Ricardo não sair do hospital. Sula se declara para Rômulo. Nanda conta para Jéssica que terminou o namoro com Renato. Bárbara gosta quando Caio diz que ela o representará na academia. Mônica divulga a aula com Beloto nas redes sociais e Jéssica se incomoda. Tânia não acredita na boa vontade de Caio. Manuela incentiva Luís a ir com a turma visitar Martinha. Jéssica acusa Beloto de querer se aproveitar do sucesso de Mônica. Tita não acredita que Bárbara seja uma boa administradora para a forma. Martinha pede para Luís a sair de sua casa. Bárbara anuncia a volta à academia e todos ficam apreensivos. Rômulo pede para namorar Sula, mas se arrepende ao descobrir que Nanda terminou com Renato. Bárbara ironiza Joana por achar que Caio irá ajudá-la. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.